Boa noite galera, nesse vídeo eu vou falar sobre a república do café com leite. A república do café com leite basicamente compreende o período em que as eleições eram mediante acordos entre Minas Gerais e São Paulo, entre as duas maiores oligarquias. Ele ganhou esse nome porque São Paulo era o maior produtor de café e o estado de Minas Gerais de leite. Por isso a república do café com leite. E esses acordos garantiram que representantes de uma ou outra oligarquia até meados de 1930 ganhassem as eleições mediante o voto cabresto, mediante, por exemplo, eles ensinavam analfabetos a votarem, a lerem e escrever para ter direito a voto e votarem o seu dado de escolha das oligarquias. E o último presidente de todos que não chegou nem a assumir foi o Augusto Luiz, porque foi deposto por Getúlio Vargas e assumiu a princípio uma junta militar. E essa junta militar, posteriormente, assume Getúlio Vargas, mas aí está um elemento bastante importante sendo analisado, é o voto cabresto, que já se fazia naquela época, mas ainda existe voto cabresto no Brasil, para vocês interligarem na mente de vocês a história. O tanto que os erros do passado se repetem e a necessidade de que as pessoas conheçam sua própria história para não repetir os mesmos erros. É isso que é a mensagem desse vídeo de hoje, o voto cabresto que garantiu que oligarcas do São Paulo e paulista se revezassem no poder do Brasil. E esse acordo só foi quebrado quando uma dessas oligarquias que apoiaram o São Paulo e Rio de Janeiro, que é a oligarquia do Rio Grande do Sul, resolveu quebrar o pacto e tomar o poder para si, com a ascensão de Getúlio Vargas. O modelo que se seguiu era o mesmo, e ainda tem voto cabresto no Brasil. E é por isso que na eleição passada, elegemos o congresso mais conservador do país. Foi mediante essas questões. E por isso galera, o conteúdo historiográfico faz-se necessário que as pessoas conheçam o passado para não repetir os erros, para serem pessoas críticas capazes de discernir os erros da nação. E no mais galera, espero que todos deem um joinha e dê joinha, compartilhem esse vídeo nas redes sociais. Não se esqueçam de verificar se vocês estão inscritos no Ciências Humanas e TV, e falou galera!